Oi pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu vim aqui só para agradecer a todos vocês pelos 500 inscritos, porque completei ontem os 500 inscritos, então vim só agradecer. E para agradecer, eu vou deixar aqui para nós, provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? E eu vou também terminar de fazer meu artesanato, eu falei que ia terminar, como eu mostrei uma pequena dica para vocês, de como tirar os rótulos da garrafinha, de como tirar as letras da vasilha de margarina, da embalagem de margarina, e aproveitando já agradecendo a todos vocês e a Deus em primeiro lugar, pelas bênçãos, por Ele ter me concedido esta bênção, esta vitória, através da vida de vocês. Que possamos crescer a cada dia, para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Amém? E também vou aproveitar e fazer um bolinho, eu já até adiantei aqui um bolinho de massa pronta. Aquela massa pronta. Eu só incrementei algumas coisas, não deu para nem compartilhar com vocês como era que eu estava fazendo. Eu incrementei algumas coisas e vou falar para vocês como foi que eu fiz aqui, o que foi que acrescentei aqui nesse bolo. E vou ver se vai dar certo depois, né? Porque como hoje eu não fui trabalhar, fiquei em casa à tarde e já está ali até meus artesanatos para terminar. Eu falei com vocês que ia ter a segunda parte das garrafas, da caixinha de margarina, da minha sushiko, que eu vou decidir que eu vou, de que jeito eu vou decorar a garrafa e a caixinha. Já pintei até esses potinhos aqui, vou mostrar a vocês. Eu fiz com esse potinho de requeijão, fiz essas pinturinhas aqui com uns esmaltes que está vencido aí, aqui ó, como fica bonitinho, para colocar tempero também. Se aproveitar, isso aqui já está até com alecrim. Minha florzinha é bem simples, não sei, não sou muito boa de desenho não, mas eu inventei aqui e achei que ficou bonitinho. Você pode colocar aquelas, como é que diz? Etiquetazinha, para ir me fazer e colocar aí. Então aqui ó, depois eu mostro também o resto do artesanato. Aqui o bolo de massa pronta, já está aqui preparado. É de coco, sabor de coco, só que eu acrescentei, eu acrescentei flocão, já untei a forma com manteiga de flocão, eu coloquei mais ou menos 1.5 xícara de flocão, o leite dessa massa pronta, essa massa pronta assim de sabor de coco, já está tudo preparado aqui. Acrescentei coco ralado no lugar, como não tinha leite, coloquei leite, creme de leite, margarina, não, foi 2 colheres de margarina. O forno já está aquecido a 160 graus, então já está aqui, eu acrescentei um pouquinho mais de fermento. Um bolinho para tomar o café, em agradecimento também aos 500 inscritos, os 500 amigos e que venha mais, que vocês continuem crescendo conosco, que a nossa família possa continuar crescendo, vocês possam continuar se inscrevendo, continuar compartilhando e comentando, amém? Eu vou botar meu bolinho ali no forno e ver como ele vai ficar depois de assado, então está bem aqui para tirar o ar, depois de assado eu volto para mostrar a vocês como vai ficar nosso bolo, se não prestar também, vou dizer como ficou, vamos ver como ficou o bolo, vamos ver se prestou esse bolo, vou desenformar aqui, ainda está um pouco quente, aqui ó, como ficou, vou desenformar como é que ficou, né, esse bolo misturado com um flocão e com o creme de leite, eu nunca fiz assim não, mas como não tinha leite, eu quis incrementar, esse bolo é meio doce e parece que ele deu uma quebrada aqui, ó, eu desenformei ele quente, desenformei quente, ó, vai, vai esfriar mais um pouquinho, mas eu fiquei querendo mostrar logo a vocês, Poxa, não era para desenformar agora, vai esperar mais um pouquinho, mas ficou uma delícia, aí ó, porque quebrou, porque está quente, aí a fumacinha saindo, ó, ó, ficou melhor do que o de, se eu deixasse ali, igual como a receita está ensinando a embalagem, se não, eu simplesmente acrescentei flocão, coco ralado e o creme de leite, aí ó, se você não tem leite, você acrescenta, você substitui leite por outra coisa, creme de leite ou suco, leite de coco, então coloquei o creme de leite e ficou uma delícia, é, só quebrou assim, porque estava quente, eu tô um pouco apressada, aí ó, ficou bem, tá bem quente, ó, olha como ele ficou desmanchando, bem quente, bem fofinho, melhor do que se deixasse só do jeito que veio da embalagem, então ficou ótimo com, junto com o flocão, faça aí que vocês vão amar, ficou diferente, e a Liabe está aqui, ó, escondido, me pedindo um pedaço, tá quente, a Liabe é melhor pegar um pratinho ou guardanapo, a Liabe nunca dispensa um pedaço de bolo, bolo quente, tá uma delícia, faça aí ó, não ficou aquele bolo doce, atingiu o ativo, porque eu coloquei, como eu acrescentei o flocão, aí ele não ficou muito artificial, então faça que vocês vão gostar, deixa eu cozinhando, também mais um pedacinho que sobrou aqui, que quebrou, né, uma delícia, eu adoro a repetir, ficou gostoso, realmente ficou gostoso, diferente, e aqui também, as coisinhas que eu vou terminar daqui a pouco, quando eu terminar, eu vou ver se eu decoro isso, eu decorei isso aqui no instante, ó, ainda vou colar aqui, ó, o lacinho, como ficou bonitinho, vou colar o lacinho aqui em cima, o outro, ao invés de colocar tempero, eu vou colocar algodão e contonete, meus temperos vão ser o outro que eu limpei, aquele outro que eu tirei o rótulo, do alto, o grude da cola, esse aqui que é de meus temperos, que eu vou decorar, vou ver se eu decoro esses, ou eu faço só o, o nomezinho aqui, agora essa garrafinha aqui eu vou decorar, e a caixinha de margarina, não sei se vai dar tempo, porque eu vou mostrar tudo a vocês de vez, mas, se não der hoje, deixa eu pra próxima, fazer outro vídeo, e mostrar completo a vocês, mas hoje eu vou ver se eu decoro pelo menos uma garrafa, ok? Então, daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu volto e vamos comer bolo, o bolo tá, ó, delícia! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto